A produção do vereador Dailan Dantas, de Sorocaba, em 2021. Ele apresentou 37 emendas, 482 indicações, 163 requerimentos, 12 moções. Aqui vão algumas. Apoio ao projeto de lei que proíbe a exigência de cartão de vacinação para acesso a locais públicos e privados. Eu lembro que 2021 era o início da pandemia. Repúdio a professor de artes de Colégio de Salvador, na Bahia. Imagine na prefeitura, no município de Sorocaba, haver uma moção relacionada com Salvador, na Bahia. Aplauso à Polícia Rodoviária Federal por sua ação na cidade de Varginha, Minas Gerais. É a mesma coisa. Aplauso a policiais que participaram da operação no Morro do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. A mesma coisa. Repúdio à fala do prefeito de Alfenas, em Minas, sobre autistas. Apresentou sete projetos de decreto legislativo, seis propondo a concessão de honrarias. Eu acho que Câmara não deve ser lugar de propositura de honrarias. E um dos projetos foi criando a medalha doutor Enéas Carneiro do mérito estudantil. Apresentou 42 projetos de lei ordinária. Aqui vão alguns. Exclui de pagamento de zona azul para veículos da administração municipal. Dá direito a deficientes visuais de receberem diplomas ou certificados em braile. Cria o dia municipal da cerveja artesanal. Institui a feira de Muares. Desobriga o uso de máscara facial na realização de atividades ao ar livre. Cria a política municipal do respeito à língua portuguesa. Dá nome à via pública. Inclui no calendário municipal o dia do capelão. Cria o dia do combate à cristofobia. Cria o dia do caque, caçador, atirador e colecionador. Institui o dia da luta contra a corrupção. Institui o dia municipal de conscientização sobre a fibromialgia. Institui o estatuto do nascituro. Corrobora com a proibição do vilipêndio de dogmas e crenças relativas à religião cristã sob forma de sátira, ridicularização e menosprezo. Cria o dia da família tradicional. Cria o dia do repúdio contra os crimes cometidos pelo fascismo, nazismo e comunismo. E apresentou seis projetos de resolução. Cria a frente parlamentar conservadora e projetos alterando o regimento interno da Câmara. Essa foi a produção do vereador durante o ano de 2021. A análise fica a critério dos que estão assistindo. Até a próxima!